Olá pessoal! Hoje vou mostrar como atualizar o AVGC Internet. É muito importante manter seu antivírus atualizado. Aqui está o site, vou deixar o site na descrição do vídeo. Vai baixar nesse link, onde está escrito definições de vírus. Vou salvar na área de trabalho. No seu caso pode parar na pasta Downloads. É só colocar no pendrive, e leva no computador sem internet onde o AVG esteja instalado. No meu caso vou mover para o VirtualBox, para mostrar o procedimento. Se quiser saber sobre o VirtualBox, link na descrição. Deixa eu mover o arquivo aqui, para uma máquina virtual, VirtualBox. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Clique em Opções. Clique em Atualização à parte do Diretório. Procure a pasta onde está o arquivo, no meu caso é a área de trabalho, que é a pasta Desktop. Se você salvou no pendrive, você vai na pasta que está no pendrive que está com a atualização do AVG. Clique em Relatório e verá a atualização sendo realizada. Agora é só aguardar até o final. Pronto, atualização feita com sucesso. É só isso por hoje. Escreva no meu canal. Muito obrigado pessoal. Deixe o seu gostei, o like, compartilhar nas redes sociais e comente o vídeo. Sua opinião é muito importante.